Então galera, o Feirão Orca aí bombando, olha como é que tá o Feirão Orca aí, ó. Beleza, todo mundo saindo de férias, né, e aí o pessoal vai ir atrás de carros aqui no Feirão Orca. Feirão potente, que é chão de bola, galera. E eu então, tá aí, vou mostrar mais uns carrinhos aqui. Olha aí, esse Fiat, ó, Fiat não, esse Volkswagen aqui, 2011, 1.6 completo, por 29.800 reais. Telefone isso aí, ó. É um carro sedã, né? É um carro sedã, bem bacana, hein? Voyage, cara, Voyage 1.6, olha aí, o Voyagezinho impecável. Então pessoal, tá aí, ó, Voyage bacana, show de bola, hein? Bem lindo mesmo, bem conservado, ó, está de conservação aí por cima, é um 2011. Ayrton Ribeiro, no YouTube, Ayrton com TH. TH, é, isso, se inscreve aí, viu? Tá bom, olha, 1.6 completo por 29.800 reais. Telefone isso aí, esse Voyage tá impecável, hein, gente, ó. Carrinho bom pra você viajar. Pessoal, mais um carrinho aqui, show de bola, ó, 1.0, tá aí, ó. Promoção, 58.000 reais, ó, 58.500 reais, ó. Beleza? Tá mostrando aqui por dentro, gente, ó. Manual, 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 é, o campo manual. Tá muito conservado esse carro, viu? É o Golzinho, cara, comprado na Saga, Pai Saga. E aí, quatro portas, pneus novos. Bacana, viu, gente? Tá atrás de um Golzinho desse daqui, ó, encontrou, ó. É, tá bom, tá bom. Aí, ó, lindão o Golzinho. Olha aí, gente, olha que aqui, ó, por dentro, show. Cheiroso a novo, viu? Tá cheirando a novo o carro. Painel bem conservado, aqui sem detalhes atrás. Encoço de cabeça dos três ocupantes. O Golzinho impecável, sem detalhes. Olha aí, limpinho por dentro, sem nenhuma mancha. Bacana, vidro nas portas. Feirão orca, tá? Olha aí. Mais um carrinho show aqui, mais um Volkswagen. Volkswagen, dois mil e oito, nove, por vinte e sete mil e duzentos reais. Olha os dois telefones aí. Tem um telefone, né? Um ponto seis, completão de tudo. Copiou, galera? Isso aí. Golzinho aí, impecável, vermelhinho, show de bola. Roda de liga leve. É um trend. Vamos mostrar aqui por dentro. Galera, olha aí, olha. Olha o estado de conservação desse carro aí. Bacana ou não é? Show, hein? Banco em couro. Banco em couro, o carrinho. Tem umas coisinhas. Tá aberto o porta-malas, né? Isso aí. É um trend também, com um preço especial pra você. Então, galera, golzinho em dois mil e oito, nove, completo. O telefone está aí, ó. Um ponto seis. O telefone é esse. O telefone é esse. O telefone é esse. O telefone é esse. O telefone é esse.